Chegou o momento de você dizer adeus ao aluguel, isso mesmo, para de pagar aluguel. Venha conhecer o mais novo lançamento da Zona Sur e São José. Pra você que possui renda a partir de R$ 1.400,00, ainda aproveita o subsídio de até R$ 42.000,00 do programa Minha Casa Minha Vida. Cadastre-se agora na Imobiliária da Mulher pelo WhatsApp 12 98149-4696. Não perca tempo, restam poucas unidades.